Olha, três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o quê? Com o tráfico de drogas. Durante a operação da Polícia Militar no aglomerado Santa Lúcia, na região centro-sul da capital, militares cumpriram mandada de busca e apreensão e de prisão também na comunidade que completou a marca de 100 dias sem homicídio. Vamos ver. As viaturas saíram em comboio desta companhia da Polícia Militar. Logo cedo, as equipes já ocupavam o aglomerado Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte. Os policiais deixaram as viaturas aqui e desceram para cumprir os mandados de busca e apreensão à residência no interior da comunidade. Há outra viatura ali, inclusive, olha só. O Félix vai mostrar para a gente. Os policiais estão aguardando os colegas que estão aqui no interior da comunidade cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Além dos mandados à residência, há ainda os mandados de prisão em aberto que os policiais procuram por esses suspeitos aqui no Morro do Papagaio. E também quatro disque-denúncias. Ou seja, são pessoas que entram em contato de maneira anônima pelo 181, o disque-denúncia das Polícias Militar e Civil, um disque-denúncia integrado. Por meio desse telefone, eles passam informações sobre a atuação de criminosos na comunidade. Normalmente, denúncias que ajudam a polícia a combater a criminalidade. Por este beco, policiais avançaram em direção à casa de um dos alvos da operação. Os militares cercaram o imóvel e um deles bateu no portão da residência. Portão aberto, olha só. É um senhor que atendeu os policiais. O policial já entrando, já. Mandado de busca e apreensão em mãos. Apresentando agora para o morador. Olha só. Já começam as buscas, já no meu... Do alto, o helicóptero da Record TV Minas acompanhou a atuação de outras equipes da Polícia Militar. No final da manhã, a PM apresentou o resultado da operação. Três pessoas foram presas, depois que drogas, balanças e duas armas de fogo foram apreendidas em dois endereços de suspeitos de envolvimento com o tráfico na comunidade. Em uma das residências, havia lá um casal e esse casal estava guardando drogas para uma das gangues do aglomerado de Santa Lúcia. A quantidade de drogas lá presente era bastante grande. Inclusive, havia essa balança de precisão, uma balança de capacidade maior, que realmente evidencia que, apesar de drogas naquele local, era maior. E já em outro endereço, na região do Vila Viva Santa Lúcia, a região daquelas moradias populares, os prédinhos, foi localizado na residência de um indivíduo, essas duas armas de fogo e as munições. A operação policial celebrou 100 dias sem homicídios no morro. Para a PM, o período sem crimes violentos é importante e aumenta a sensação de segurança para a comunidade de bem que vive no aglomerado. Nesses 100 dias sem homicídios, a Polícia Militar alcançou a apreensão de 42 armas de fogo no aglomerado de Santa Lúcia e a prisão de mais de 230 pessoas em flagrante delito.